Bem-vindos no canal Vó da Notícia BR. Se você é novo por aqui, já quero te convidar para se inscrever, ativar o sino das notificações, curtir e vamos compartilhar essa notícia. Então pessoal, a notícia é, defesa e forças armadas vão à justiça contra Ciro Gomes. Então, pré-candidato do PDT à presidência, Ciro Gomes, em entrevista, fez uma declaração a qual afirmou que as forças armadas eram coniventes com o crime organizado na Amazônia. Em nota, o Ministério da Defesa informou que os comandantes das forças armadas e o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, acionaram a justiça contra o pré-candidato por tal declaração. Além do ministro, assinaram o documento Almir Garnier Santos, comandante da Marinha, Marco Antônio Freire, comandante do Exército e Carlos de Almeida Batista Júnior, comandante da Aeronáutica. O texto afirma que as acusações de Ciro Gomes são levianas e afetam gravemente a reputação e a dignidade dessas respeitadas instituições da nação brasileira, cuja honra, valores e tradições se confundem com a própria identidade do povo brasileiro. A notícia crime foi apresentada à Procuradoria-Geral da República para apurar se houve crime de, abre aspas, incitar publicamente animosidade entre as forças armadas ou delas contra os poderes constitucionais, as instituições civis ou a sociedade, previsto no artigo 286, parágrafo único do Código Penal. E ainda, propalar fatos que sabem verídicos, capazes de ofender a dignidade ou abalar o crédito das forças armadas ou a confiança que estas merecem do público, que está previsto no artigo 219 do Código Penal Militar. Deixem o seu comentário sobre este assunto, se inscrevam no canal, curte e compartilhem.